Até janeiro de 2023, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, infectou mais de 650 milhões de pessoas, matando mais de 6,6 milhões. As vacinas atuais reduzem o risco de morte, mas não conseguem abrandar a disseminação do vírus. Mas as lectinas, proteínas produzidas por plantas, algas e cianobactérias, podem ajudar a reduzir infecções. As lectinas ligam-se aos carboidratos e podem impedir o funcionamento de várias proteínas. E o SARS-CoV-2 depende de uma proteína coberta com carboidratos, chamada spike, para entrar nas nossas células. Assim, os investigadores testaram recentemente a lectina cianovirina N, CVN, descobrindo que é eficaz contra o SARS-CoV-2. A CVN foi capaz de ligar seletivamente aos carboidratos da spike e bloquear a infecção com o SARS-CoV-2 em culturas celulares e modelos animais. Em cultura celular, o CVN foi eficaz contra as variantes mais recentes Delta e Omicron. E protegeu os hamsters expostos ao vírus, reduzindo as cargas virais nos pulmões e nas narinas. CVN mostra-se promissora como um agente anticoronavírus, com um mecanismo único e a capacidade de bloquear muitas estirpes do vírus. Este estudo abre caminho para novas ferramentas, como as lectinas, que podem contribuir para combater a COVID-19. CVN, 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 CVN Obrigado.